Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um pouco do que se usa no xamanismo. Atames, qual a importância do tambor para o xamanismo? É um veículo que a gente usa um som específico, tocado durante 15, 30 minutos, para que você possa alterar a consciência. O xamanismo também é a arte do êxtase. Então, eu preciso entrar no êxtase para entrar nesse contato com os espíritos, como nós falamos anteriormente. Então, o tambor seria esse veículo que eu uso para tocar e alterar a consciência. Perfeito. Já que você não usa as ervas, você usa o tambor. Também o maracá. Certo. Por exemplo, aqui, você comentou o que seria o mura. O mura não usa tambor. A Amazônia chega a uma umidade de 100%. Então, o tambor sempre não ficaria afinado. Já a América do Norte usa muito o tambor, porque sempre está esticado, é muito seco. Eles usam menos o maracá. Já aqui no Amazonas, a gente tem menos tambor e tem mais maracá. No Brasil todo, mas estou falando especificamente da Amazônia, que é tão úmida. Então, eu uso os dois, dependendo do que eu quero atingir. E de onde você está? Não só pelo que eu, onde eu estou, mas eu uso os dois. Porque o maracá é tipo uma rádio FM e o tambor é tipo uma rádio AM. Ah, mas eu gosto mais de rádio FM, porque ela toca mais alto. Mas se você entrar num túnel, ela para rápido também, de passar a transmissão, a FM. A AM não. Ela demora mais para acabar dentro de um túnel. Então, o maracá, ele é muito rápido. Eu quero uma resposta rápida, eu toco em sete minutos, o que eu conseguiria em 15 do tambor, por exemplo. Então, está ligado ao meio ambiente, à umidade e também à finalidade. Eu gosto sempre de falar sobre as coincidências que existem entre as religiões. A religião de matrizes africanas também usa o tambor para se comunicar com as suas entidades. E também usa o maracá para a sua incorporação e também para se comunicar. O nome é diferente, mas o objeto é o mesmo. E eu sempre gosto de colocar isso para que vocês observem sempre. Como nós passamos pela mesma estrada muitas vezes. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Se não puder responder, fique à vontade. O que mais falam do xamanismo é que vocês se transformam, podem se transformar em animais. É possível? Pode responder? Não pode? A transfiguração. Esse é o nome que nós usamos. Você se transfigura. Não necessariamente fisicamente, mas você pode, numa jornada, como eu falei, a gente está num abismo. E aí, o que você vai fazer? Você vai se jogar e não vai voar porque é pessoa humana, né? Não. No mundo meio, você pode se transformar na águia, por exemplo. E aí, através do olhar da águia, você pode descobrir a resposta da pergunta a qual você se propôs. Então, a transfiguração não necessariamente é física. Existem algumas pessoas com essa propriedade. Eu conheci uma pessoa, né? E a maioria dos pajés antigos faziam essa... Aqui na Amazônia, na nossa Amazônia, tinham essa qualidade. Mas, não vou entrar no mérito da questão da colonização, né? Eles foram demonizados. Então, isso daí foi sendo cada vez afastado até a morte de praticamente todos. Nós temos tucano, por exemplo, que tinham pessoas assim e que não tem mais, né? Então, hoje, se eles vão se transformar num animal ou em alguma outra entidade, isso vai ser através do pensamento, através da imagem. Ou será guardado a sete chaves. Provavelmente, é. Certo. Provavelmente, é. O que é esse... Essa... Indumentária, se eu posso chamar... O que essas pernas representam? É um abano, né? Assim, a princípio, alguém, uma vez, quando eu fui na Expo Religião com ela, alguém me disse assim, está muito calor, porque aí eu posso me abandar, né? É um abano, assim. Mas não é para a gente se abanar pura e simplesmente para trazer o ar que está quente, não. É porque eu posso limpar o seu corpo, a sua aura com isso, né? Ou o seu corpo inteiro. Por que penas, né? Nós usamos partes do animal para trazer essa força dele. Então, isso aqui é de uma arpia amazônica, né? Então, a nossa maior águia, nosso maior pássaro brasileiro. É uma envergadura de mais ou menos três metros de uma ponta de uma asa a outra. Eu já vi. Alguém me falou, olha, uma arpia. E eu olhava, eu olhava e não via aquela arpia. Ali, está ali. Eu digo, perto do avião. Aquilo não é um avião, é arpi. Para você ver, assim, a gente estava na floresta amazônica. É muito, muito grande. Então, ela tem um poder de visão muito grande. Ela agarra as coisas com muita facilidade, né? Ela sabe direitinho onde caçar. Então, essa qualidade foi trazida para esse abano. Agora, tem uma curiosidade sobre isso, né? No xamanismo, de uma forma geral, as pessoas têm o bastão da fala. O bastão da fala, ele é um segmento da sua mão esquerda, essa mão mais ligada ao coração, né? Para que você fale a partir do coração. Porque o xamanismo, ele tem muito assim, é uma via do coração, né? Então, eu posso muito bem estar falando a partir da mente. E quando eu estou numa roda de conversa, de partilha, se nós temos o bastão da fala na mão, nós vamos falar a partir do coração e não da cabeça. Eu não sei o que eu vou dizer até eu ter aquele bastão na minha mão. Na minha tradição, nessa tradição que eu sigo, a Odíboe, nós seguimos muito, se eu sou mulher, eu vou ser ensinada por mulheres. Se eu fosse homem, seria ensinado por homens. Então, o bastão da fala, ele é muito fálico e ele é muito masculino. Então, eu fui indicada a usar o abano feito de penas, que é mais feminino. Embora a pena tenha os dois lados, masculino e feminino. E ela tem também um ensinamento muito interessante, que na pena tem esse fiozinho aqui, né? Assim, esse veio no meio aqui. Do lado esquerdo tem as cerdas, do lado direito tem outras cerdas. E ela representa tudo o que nós fizemos na Terra. Toda a nossa caminhada. Nós entramos pelo leste, por isso tem essas peninhas amarelas aqui, né? Por onde nós entramos no mundo físico e vamos sair um dia pelo oeste. Assim, a roda da medicina, aquela que está atrás de você aí, onde tem a águia, é o leste, é onde nós entramos pelo físico e vamos sair pelo oeste. Onde não tem luz, onde está essa cor preta, que é a falta da luz. O leste é onde nasce o sol e o oeste é onde morre o sol, né? Então, essa pena, ela indica que eu vim do início como criança, né? Bebê, e um dia eu vou sair para o mundo espiritual através daquela porta preta ali, né? Onde não tem luz. Eu vou para o invisível, né? O que a gente chama de invisível. Então, a pena, ela tem um ensinamento muito interessante, que é, você veio de algum lugar, você vai voltar para aquele lugar, né? Vai voltar para o mundo invisível, né? O que nós chamamos de invisível. E tudo que você fez na Terra, mesmo que tenha um machucado, mesmo que tenha, você tenha escolhido uma coisa ou outra, tudo isso é o que faz o seu caminho. Então, assim, às vezes a gente diz assim, será que eu faço isso ou aquilo? Se você fizer uma coisa, faz parte do seu caminho. Você não necessariamente precisa ficar preocupado, porque tudo faz parte do seu caminho, né? Eu estou agora com a minha mãe, com 97 anos, doente, né? Claro que eu quero que ela viva, fique bem, né? A gente tem o lado de querer que a pessoa fique, né? Mas, assim, na questão da morte, isso faz parte do caminho também, né? Ela caiu, se machucou, faz parte. Ah, então é porque ela fez alguma coisa errada. Não, porque faz parte da vida humana, né? A gente tem um corpo físico. Então, a pena, ela tem tantos ensinamentos que, quando a gente impõe, né? Assim, essa pena, está me lembrando de falar a verdade através do meu coração, lembrar e passar alguns ensinamentos sobre essa águia tão maravilhosa e que é tão poderosa, né? Pela visão e pelas garras que ela tem, e está em extinção, infelizmente, né? E esse ensinamento do caminho, né? Que você vem, porque você é humana e tem um físico, você chega e uma hora você vai embora. Nesse caso, essas pernas são de que águia? Arpia. É a nossa águia maior que tem na Amazônia. É essa que eu falei, que eu olhei para cima e pensei que era um avião. Devido à envergadura de três metros entre uma ponta e outra da Ásia. Muito, muito grande. Magnífico. É. Então, agora vamos saber um pouquinho, você já aqui no Rio. Por que criar o Centro Novo Câmara aqui no Rio? Dez anos, não é isso? É. Se eu tivesse, por exemplo, crescido numa tribo e vivesse nela, provavelmente eu seguiria o que aquela tribo ali me indicaria a viver, não é isso? Certo. Nós temos etnias, aldeias que são cristãs. Então, por que eu teria aprendido de alguma forma aquela forma que se vive, não é? E no meu caso, como eu falei assim, por volta de 22, 23 anos, houve essa quebra que a gente chama da morte do xamã. Eu tive que procurar minha alma indígena, não necessariamente mura. Eu tive que procurar, senão eu teria realmente perecido. E eu não vivendo naquela aldeia, não tendo crescido naquela aldeia, e essa alma, ela é uma alma que não tem corpo, né? Ela tem um... ela é ampla. Então, eu pude seguir a tradição odíboa, que é da América do Norte, né? E eu posso, com isso, então, na cidade dizer, olha, existem filosofias que são boas para a vida humana, né? Para o ser humano que vive na cidade. Embora a gente fale de natureza, né? A gente fala assim, para as pessoas que vêm aqui, você já foi no mar? Você já entrou na água, se banhou com as águas do mar, né? Já deu um bom dia para a árvore, você já colocou tabaco, a gente usa muito o tabaco para oferta para as plantas. Você já colocou o tabaco, ou seja, você já agradeceu o seu dia hoje? Você não precisa estar na floresta para fazer isso. Todo mundo tem um vaso de planta, uma árvore, eu tenho uma árvore aqui, perto de casa, que é o meu altar. Eu sempre estou ali reverenciando essa mãe terra, que nós chamamos, né? Para agradecimento. Então, eu posso trazer para qualquer lugar, porque não o urbano, né? E não necessariamente aquele... Uma vez alguém me disse assim, e a alma tem cor? Por que um branco não poderia, então, ter desenvolvido esse lado indígena dentro dele, que ele precisa de fazer algumas coisas como essa que eu te falei? Fazer uma oferenda para uma árvore, ou então, cantar em torno de uma fogueira e se sentir conectado com o divino, né? Perfeito. Se uma pessoa quiser conhecer um pouquinho mais sobre o centro Naoacame, como ela encontra vocês na internet? No Instagram, hoje em dia, né? Temos xamanismo, underline Naoacame. O nome é esse aí, Nova Comig. Não é como uma criança falou, não é comigo. Não é, é Naoacame, é uma forma de falar essa língua odíboa que significa centro, né? Então, xamanismo, underline Naoacame. Temos no Facebook também, principalmente. E a gente está fazendo uns ajustes no nosso site, que também poderia ser encontrado pelo mesmo nome. Mas o meu nome, Atamis, Bárbara, está muito linkado ao xamanismo Naoacame. Então, também eles podem procurar Atamis, Bárbara. Atamis, com TH, tá gente? É, Atamis, Bárbara, é. Atamis, quero te agradecer por toda essa explicação que você nos deu, por ter nos recebido. Realmente, o xamanismo, agora com a entrevista, eu creio que ficou muito claro e o que todo mundo pensa sobre ele, ele é uma magia, mesmo, em todos os sentidos. Não é magia que eu digo de fazer magia, não. É muito aplicado ao dia em dia, né? É o mundo dele, né? Para a gente conhecer um pouco mais. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço essa parceria e o quanto que você tem feito para todas as outras religiões também, né? Mesmo que a nossa não tenha essa denominação de religiosidade. de religião, temos a religiosidade, a espiritualidade muito forte, né? E o mais importante é o conhecimento. Porque é o conhecimento que desconstrói o racismo religioso. E nós vamos chegar lá. Estamos juntos nessa. Eu sonho com isso e vamos chegar lá. Bem, nós vamos encerrando aqui o nosso programa dessa semana e aguardando vocês na semana que vem aqui na TV Alérgico, canal do povo. E aí Amém.